Silvio, aí ó, passou, tá agilizando o seu carro aí, ó Tá esibolando aí, já colocou a lateral Agora começa a soldar, já colocou o eixo no lugar Não, 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 não vou começar a soldar não, irmão A gente tá alinhando pra ficar bem feitinho Ah, é verdade, desculpa aí, falei errado Ele tá começando a alinhar o carro pra depois soldar, beleza? É porque eu falei errado aqui, ok? Valeu? O carro tá todo aí já lanternado Né, ó, pode ver, passo a passo Todo lanternado Acabamos de fazer o serviço, né, então ele feriado Aqui o bairro feriado Mas nós não para, né? Nós estamos executando A peça dele tá aí, o pará-choque, né? Nós estamos fazendo aqui, nós estamos desibolando Da melhor forma possível, vai dar tudo certinho, beleza? Valeu! Aí o carro ficou pronto aí Essa lateral foi trocada, né? Todo esse procedimento foi feito corretamente Pode ver qual é que o carro tá alinhado E o eixo tá no lugar Ó, todo perfeito Ó, aproveitou, já fez uma pintura geral Aí tá executado o serviço aí, ó Pode ver O alinhamento do carro tá perfeito Aproveitou, já deu uma pintura geral no carro Né? Tá brilhando alto aí Ficou perfeito Vai, você vê Perfeição Aí, valeu a todos Um grande abraço aí Valeu! E aí, valeu a todos E aí, valeu a todos E aí, valeu a todos Tchau, tchau.